Bateu aquela fome? Hummm... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí e aquela batata frita especial Trabalhamos com Disque Entrega Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso For Fitness, estrada velha de Búzios Telefone 3054-8270 Vem aí, uma nova... Jovem TV Vem aí, uma nova... Jovem TV O Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço Estamos em frente ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro Higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem Há 11 anos no mercado O Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço Estamos em frente ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade Atuamos na área de legalização de empresas Legalização de igrejas e associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 e 2645-3555 Vem aí uma nova Jovem TV Vejão Lagos, bom dia Brasil Bom dia você que está ligadinho na Jovem TV Manhã de segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 Começando mais o programa com a expectativa Não só expectativa, mas também confiante Porque a gente vai dar tudo certo Já vamos trazer nesse início de semana Ainda assunto em relação a Operação Brasura Operação Lixo Prefeito Marcos da Rocha Mendes Olha, entra aí com intervenção na Concecaf Dria aí uma comissão para intervir E colocar a Concecaf em funcionamento Pessoas que estão sendo já citadas aí Principalmente através da explanação Da Polícia Federal, do Ministério Público Com algum envolvimento, com falas, discursos da telefônica Já estão se posicionando A vice-prefeita Ruth Schuint Que foi aí, foi pego em uma dessas escutas Se posicionou Ela se posicionou Chamou aí a imprensa local Propôs uma coletiva que seria para essa segunda-feira Mas ela antecipou aí essa coletiva E deu aí, na verdade, uma entrevista Para o RC24H Mas a gente aí, já estamos aqui com essas imagens A gente vai trazer aqui para vocês Final de semana foi eletrizante no que tange aí ao esporte Essa ainda assim é a única ferramenta capaz De ser manipulada com facilidade por vários setores E tentar, de certa forma, dar uma amenizada No crescimento aí da desigualdade humana Da desigualdade social Do pensamento agressivo que a população está se tornando Pois é Então nós tivemos aí no sábado Jogos das Estrelas No Jacaré Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gugu Olha, e de manhã Do domingão Ontem Foi a vez lá do Jardim Peró Pela primeira vez um evento Com essa magnitude Levando ali As estrelas Jovens Que é da nossa área aqui Da parte periférica De Cabo Frio Levando a alegria Para a garotada Para todas as pessoas E os Jardim Peró E com cunho Social O cunho social Para poder ali Arrecadar alimento Para depois distribuir Para quem realmente precisa Nós estivemos lá Nós estivemos lá E vamos estar mostrando tudo isso aqui Na íntegra Hoje Nessa segunda-feira Também o que foi novidade Foi aí A primeira meia-maratona Acontecendo em Cabo Frio Largada Saindo de Lá do Jardim Do Peró Do outro lado da ponte Fazendo um circuito aí Pelo que se entendeu É um circuito Totalmente turístico Pois é E fechando aí Esse grande evento aí Organizado aí Por duas empresas E apoiado pela Prefeitura de Cabo Frio Através aí Da Secretaria de Esporte Olha, tem campanhas Várias campanhas Nesse mês de dezembro Principalmente no que tange aí A solidariedade Certo? Você pode participar aqui comigo Pode enviar aqui pra gente Legal? Envia aqui que a gente vai estar aqui Né? Propagando aí Certo? Os seus eventos Outra coisa que chamou muita atenção E tá chamando atenção São aí São aí As famosas Árvores de Natal Prefeitura de Cabo Frio É quem teve a iniciativa de montar uma árvore Totalmente artesanal E aí, olha A rede social O pessoal, né? É... Manda Agradece Outros criticam Né? E outros fazem um alarde danado Agora, o maior exemplo Que nós temos É do nosso amigo Lino Moraes Aí do Parque Adorado 2 Em vez de ele ficar criticando Quem tá fazendo Ou não tá fazendo Ele fez a parte dele Pois é Lá na praça do Parque Adorado 2 Também Já tem aí Né? A sua árvore de Natal Iluminando Alegrando Levando alegria ali Pra aquele pessoal da comunidade Do Parque Adorado 2 Tá ok? A gente vai falar Disso aqui Olha Teve Intenso tiroteio Com a polícia Nesta madrugada Aí na área aí Do Grande Jardim Esperança Praticamente Três quilômetros aí De perseguição Troca de tiro Isso por volta De uma hora da manhã Nós tivemos informações Agora também De manhã Por volta aí Da seis Sete horas da manhã Que já na área ali Do Jardim Esperança Parque Adorado 2 Também Teve uma intensa Troca de tiro Não sabemos aí Na informação Né? Se essas trocas de tiro Foi envolvida aí Só entre criminosos Você teve a participação Da polícia Legal? Tudo isso A gente vai trazer agora Nesta segunda-feira No programa Informe Local Vamos começar aqui Dar bom dia Para o meu patrão Bom dia meu chefe Como é que está o senhor? Estou tranquilo mesmo? Mais ou menos Mais ou menos Né? Às vezes mais Menos Mas está mais Mais ou mais menos? Né? Como é que está? Mais menos Mais menos É rapaz Estamos chegando aqui Mais um término Aqui de um ano E a sensação É que estamos Com um pouquinho De menos aí Né? No nosso estoque No nosso condição Meu patrão Só não pode ser menos Na Esperança Tá bom? Não pode aí ser menos Como é que foi Para vir aí Do grande ar de Esperança Hoje meu chefe? Foi tenso Tenso, né? Pois é Triste aqui A gente falar isso Porque o nosso patrão Não está falando Intenso do que tange aí A locomoção Mas a gente sempre está falando Aqui tensa A locomoção Muito buraco É, então Olha, hoje Está falando tensa aí Porque agora de manhã Por volta aí Das seis e meia Sete horas da manhã Teve uma intensa Troca de tiro Aí no Parque Eldora 2 Ali na altura Da Rua da Assembleia Na Rua do Vallegre Rua Paraná Domingos José da Silveira Abel Gomes Aí ele teve ali Uma troca de Nós não temos informação Se alguém ficou ferido Tá ok? Mas a gente vai Em busca dessas informações O grande problema Que ali naquele meio Tem uma escola Uma escola Ali particular Onde recebe ali Uma grande quantidade De filhos Ali da comunidade Dos bairros próximos E olha Fica perigoso Situação perigosa Sem falar Das escolas municipais É, tem a sua situação Complicada Certo? Muito complicada Olha A gente só tem uma solução A gente tem uma solução Que eu acho Que ainda Que a gente pode Usar Para contribuir Para reverter Esse quadro caótico Que a gente está vivendo Dessa violência Desenfreada Um descontrole total É o esporte Rapaz O esporte É uma ferramenta Sensacional aí Que a gente pode Estar sendo utilizado Tem que ter acessibilidade Não pode aqui Fazer investimento Depois abandonar Ginásio Poloesportivo Vivaldo Barreto Está lá totalmente Abandonado Legal? Meu chefe Eu quero falar de esporte Eu quero falar aí Da cidade de Caprio Eu quero dar uma volta Na cidade de Caprio Ver como é que está o movimento Será tudo tranquilo Meu patrão Final de semana Foi mais ou menos tranquilo Final de semana Pode se dizer Tranquilo A gente Não tem muitas ocorrências aqui A ocorrência que nós temos aqui Principalmente da principal Via de acesso aqui A região dos lagos Está sendo de certa forma aí Monitorada E olha A gente tem aqui Acontecido várias ocorrências Principalmente com as pessoas Que tentam chegar aqui Com produtos ilícitos Drogas Uma operação foi feita ali Para poder cercar Aí um meliante E não deixar que essa droga Chegue na região dos lagos E logrou êxito Teve aí êxito A polícia militar 25º batalhão Logrou êxito aí Certo? Para poder aí Evitar que essa droga Chegue aqui E vire aí Alvo de comércio E também É um alvo aí Para atender Os usuários Situação Aí já tem aí Algumas ações Olha só Não dá para deixar de falar Tá meu patrão Operação brasura Operação lixo Toda hora Não se fala em outra coisa Em todos os pontos Que você tem O pessoal está tenso Muita gente preocupada Principalmente Para saber aí Quem realmente está envolvido Já tem muita coisa Vai aparecendo Olha E tem escutas telefônicas Nós temos aqui Na mídia local Por exemplo Várias citações Eu tenho aqui Por exemplo Na Folha dos Lagos Aí no site Online Da Folha dos Lagos Traz aqui Uma fala Uma fala Tem o G1 Aí de várias pessoas Tem A mídia A mídia nacional Por exemplo Tem aqui uma fala De um dos acusados Acusado até De fazer aí Ser responsável Aí pela quadrilha Que seria o Cláudio Moreira Certo? A gente fica triste Porque Engraçado que as pessoas Às vezes Param a gente na rua E falam assim E aí Você também está envolvido Seu amigo Olha Se tem uma coisa Que eu não tenho É inimigo Certo gente? Eu não posso Ser responsabilidade Pelas ações Dos nossos amigos Certo? É sim O Cláudio Era um amigo nosso Não era um amigo De frequentar Não frequentava a casa Mas é um cara Que sempre me respeitou Sempre me tratou Aí com educação Sempre tinha uma forma Carinhosa Aqui de atender A imprensa A Jovem TV Sempre foi muito Solícito A Jovem TV E não vai ser Pela atitude Aí dele Né? Porque ainda está sendo Aí alvo Ele está sendo alvo Aí na verdade De investigação Já está detido Está preso Né? Para não interferir Aí no processo De investigação Ainda dessa operação Mas eu não tenho Problema nenhum Eu não tenho problema Até hoje Eu não tenho Pode ser que algumas Pessoas tenham problema Comigo Mas eu não tenho Problema com ninguém E é assim A gente até então A gente vai falar Que é o nosso amigo Não vai deixar de ser amigo Porque o cara se envolveu Eu não tenho nada a ver Nunca me envolvi com nada Certo? Até que prova É o contrário também Legal? E a gente vai estar Mostrando aqui Por exemplo Nós temos aqui Mais uma dessas escutas Telefônicas aqui É onde o próprio Cláudio Moreira Fala com um deputado Pois é Então tem várias Autoridades políticas Que estão envolvidas Nesse processo A gente não pode citar muito Porque essas pessoas É em outro âmbito Que será julgado Porque tem aí O tal do foro privilegiado Nós temos aqui Alguns setores aqui Da política De pessoas Diretamente envolvidas Já foi falado isso aí Pelo doutor Latessa Deputado federal Que tem sim Tanto o doutor Latessa Como o doutor Marcelo Ambos aí Da Polícia Federal E do Tribunal Do Ministério Público Aí do Rio de Janeiro Já falou de envolvimento De políticos Já citou Qual o setor De políticos Vereadores Tem aí vereadores Que foi Foi pego Na escuta telefônica Só que esses vereadores Não podem ser julgados Pela aí A espera Pela Polícia Federal Pelo Ministério Público É um outro setor Que aí Supremo Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça São essas pessoas Que vão avaliar E provavelmente Conduzir Uma coisa que não está ainda Bem definida Certo? Você vê que ainda Falta julgar A questão lá Da alerja Se eles têm ali Prerrogativa De decidir De liberar Ali Os seus membros Quando é preso Pois é Essa é uma discussão Ainda bem complexa Então a gente não pode citar Mas por exemplo Nós tivemos aí A vice-prefeita Ruth Schuint Que foi pega Numa dessas escutas E ela Se posicionou Mandou aí E-mails Eu recebi Através do WhatsApp Ela convocando aí Com a imprensa da coletiva Que seria Hoje Certo? Mas ela adiantou Isso aí Deu aí Uma entrevista No RC24H Não está Não está No site Aqui do RC24H O patrão Mostra aqui para mim Vamos ver Se a gente consegue Encontrar aqui Ah tem que conectar Desculpa aí Que eu não conectei ainda Mas vamos lá Pessoal Vocês podem fazer Aqui também As colocações De vocês Já está aí meu patrão Mostra aqui para mim Por favor O RC24H Está aqui Eu tentei achar aqui Por exemplo Algumas 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 situações aqui Mas não tem Aqui por exemplo A coletiva aí Com Do prefeito Na verdade Uma coletiva Quase sob pressão Aí no Paz da Consecá Foi no prefeito Foi lá para fazer Uma intervenção E despedir Lá toda a galera Fazia parte do staff Levando Aí uma Uma comissão Presidida aí Pelo O Luiz O Luiz Que é Presidente aí Do Ibascaf Então o Luiz Que vai fazer Ali de forma Voluntária Dessa intervenção Presidindo com mais Outras pessoas Ele já também falou Sobre essa situação Mas olha só Tem aqui Nas redes sociais Aqui da Tem aqui no No Facebook Da Renata Castilhani Tem aqui Olha Falando aqui Hashtag Boca Miúda Aqui olha Boca Miúda On Time Boca Miúda On Time A vice-prefeita Rui Chuinte Informou através De assessores Que decidiu Agora à tarde Isso ontem Adiar a coletiva De imprensa Que faria Hoje Segunda-feira Conforme ela mesma Pediu Que anunciasse Subjetivo da coletiva Era explicar A ligação telefônica Que foi gravada Pela Polícia Federal Exibida em reportagem Na InterTV Em que ela conversa Com um dos presos Da operação Basura Basura Segundo a assessoria Rui está fora da cidade Encontre partidário E gravou o vídeo Se defendendo Não foi informada Aí a nova data Então tem um vídeo Aqui dela Já está aqui No No Boca Miúda Né E a gente vai aproveitar Ô patrão Não tem como a gente Jogar no ar Né Me ajuda aqui Por favor Eu estou à disposição Da justiça Porque eles quiserem Perguntar Opa Desconectou Saiu aqui Ô rapaz O negócio aqui Está saindo facinho Facinho Vamos ver se a gente Consegue aqui Meu patrão Mantenha uma estabilidade Aqui nesse negócio Nosso aí Que o negócio Entra e sai Com uma facilidade Parece até Alguma outra coisa Vamos aqui Olha só Tem aqui um vídeo Que foi gravado Aqui pela Ruth E a gente vai Vamos ouvir aí Patrão Por favor Pode jogar Vamos lá Já voltei aqui Já tá Sobre a gravação Que fala Sobre o meu nome Gostaria de dizer a todos Que isso não me incrimina Em nada Que não tem nada a ver Eu estou à disposição Da justiça Para o que eles Quiserem perguntar Eu estava apenas Cumprindo o meu dever Como vice-prefeita Da nossa cidade Querem saber Por que as máquinas Que tinham sido Contratadas Pela Concercap Tinham sido retiradas E eu gostaria De saber o motivo Foi por isso Que eu liguei Mas isso não me incrimina De nada Não sou ré No processo A única coisa Que eu fiz Qualquer vice-prefeito Comprometido Com a população Faria No entanto Eu estou aqui À disposição Da justiça Para prestar Esclarecimento Estou aqui Para prestar Esclarecimento À população Estou aqui À disposição O meu gabinete Aberto Todos os dias Sempre atendendo A todos Que nos procuram E exatamente Por isso Que eu atendi O servidor Que estava nos procurando Querendo também Uma informação Sobre as máquinas dele E no momento Que a nossa cidade Estava precisando Tanto de limpeza Achei mais Do que justo Ligar Para saber O porquê Que a máquina Havia sido tirada Agora Isso não me incrimina Em nada Estou aqui Como serva de Deus Honrando Não só A minha igreja O meu pastor A minha família Mas acima de todos Com o comprometimento De honrar o Deus A qual eu sigo Então estou à disposição De todos Agradeço o carinho De todos Agradeço as mensagens De apoio Que eu tenho recebido E eu simplesmente Tenho pena De quem está me criticando Sem me conhecer Que Deus possa estar Abençando a todos Fiquem com Deus Um vídeo gravado Aí pela vice-prefeita Rúdio Chuinte Certo Se explicando Sobre a questão Foi divulgado aí Agora a rede social É muito importante E aí dá Essa possibilidade Por exemplo De ela responder Mas a gente quer Já que ela Se posicionou aí Para poder fazer De certa forma Uma coletiva Com a imprensa Porque a gente queria Perguntar um pouco mais Certo Está dentro do direito Da senhora Mas aí tem que ver Se a justiça vai entender Assim Mas ela falou Que está aberto Ela não deve Nada a ninguém Assim como o próprio prefeito Marcos da Rocha Mendes É o prefeito Marquinho Mendes também Aí na sexta-feira De manhã Aí no pátio da Concecaf Foi sabatinado Praticamente Pela mídia toda E todo tipo de mídia Rapaz A mídia escrita A mídia falada A mídia Vista Toda a mídia Certo Ele aí Chegou na Concecaf Não foi Não foi uma coletiva Convocada Deixar bem claro Nós por exemplo Aqui nós não sabíamos Aqui da situação Na sexta-feira A gente estava Se preparando Para entrar no ar Nós tivemos um problema Aqui técnico Né Técnico Estrutural E a gente está se adequando E aí não conseguimos Nem fazer o programa Na sexta-feira Né E ficamos sabendo Através das redes sociais Que naquele exato momento Que a gente estava Com um problema aqui O Marcos da Rocha Mendes Estava sendo sabatinado Aí né E toda a mídia local O pessoal fazendo pergunta O tempo todo Né O prefeito falou Que ele não tem Nada a ver Com o que está acontecendo Com o que ia acontecer Porque se ele soubesse Tivesse pelo menos noção Né Do que poderia acontecer Ele já tinha interferido E evitado Dessa situação Olha Nós temos aqui também Aí no RC24H No Boca Miúda Né Tem aí alguma coisa Dessa Desse momento E a gente vai aproveitar Aqui A gente tem aí Autonomia E a gente dá credibilidade Principalmente Esses veículos Que tem A responsabilidade Né Com Os seus aí Acompanhantes Né O que seja aí O acompanhante Assinante As pessoas Né Os seus seguidores Hoje é muito Através disso E a gente quer Parabenizar E a gente tem aí Né Na parceria Né Aí desse pessoal Né A Sim A autonomia De poder aí Né Repassar tudo isso Patrão Agora são Oito horas e cinquenta e oito minutos Nós vamos no Apoio Cultural E nós temos reclamação Tá Nós temos uma reclamação De uma moradora Aí Dobraga Parece que um local Tá virando aí Um local De lixão No Braga Prova Eu acho que é na rua Mar Fontoura Eu vou pegar as informações Direitinho O que que mandaram aqui pra gente Você pode fazer a mesma coisa Né Pode aqui Enviar aqui pra gente A sua demanda A sua necessidade Aí de Propagar um anseio seu Legal Então Envie aqui através Do nosso telefone 996045146 Patrão Coloca na telinha Pra o pessoal ficar vivinho Com a gente aí 996045146 Você olha Manda aqui pra gente Que a gente vai tá aí Né Divulgando pra você É telefone Se quiser ligar Se quiser falar ao vivo É o WhatsApp Tem outro operador aí meu chefe Claro que tem Ainda 022 Porque é O DDD aqui da nossa área E 99202 1201 É aí É o outro telefone Que também tem o WhatsApp Se você quiser também Ligar ao vivo Sempre na parte da manhã De segunda a sexta-feira Sem falar Na rede social No Facebook O pessoal já tá aqui Olha Participando comigo Né Vou dar uma olhada aqui Patrão O pessoal já tá aqui Né Já tá mandando alô Já tá mandando bom dia E a gente vai agradecendo Legal Aqui ó João Henrique Bom dia meu amigo de Quaresma Bom dia João Ó tô aqui no meu Tempra Te acompanhando ao vivo Aquele abraço Opa Um abraço João Um abraço aí Obrigado Meu amigo Fred Rapaz Quero mandar um alô Pra Fred aí Frederico Que tava ontem Lá no Jardim Peró Né Com a galera lá Né No jogo das estrelas Levando Um pouco de alento aí Né Pro pessoal ali do Jardim Peró Fred Meu irmão forte abraço Robson Mota Bom dia Edil Quaresma Vamos para a manifestação Dos ambulantes E tem manifestação Dos ambulantes aí Depois que foi divulgado O edital Né De regularização Então o pessoal vai tá aí ó Bom dia Edil Eu pedi para o patrão Dar um jeito de botar O seu programa ao vivo Aqui no Grande Jardim Esperança Porque aqui você tem audiência Meu patrão Tá aqui um apelo aqui Do nosso amigo Robson Mota Pessoal Tá aí Não O patrão Ah já fez Ela tá aqui Tá funcionando a internet Agora você botou o público Agora lá Patrão Tá funcionando a internet Ah patrão Mas no Facebook Não dá É só no Facebook Tem que ter aqui no site O pessoal Tem que ter no site Patrão Olha A culpa cai na conta Do senhor Não queria jogar pra mim não Ô ô ô Meu patrão É isso aí Robson Vamos cobrar mesmo Tá aqui A gente vai tá Ô Robson Na verdade a gente Vai tá sim Tentando colocar ao vivo Aí pra todo o Grande Jardim Esperança Né Porque A gente precisa Né De tá divulgando Por exemplo Aí agora tem algumas pessoas Que tem reclamado Que eu não tenho acompanhado Alguns eventos aqui Da parte central Deixa eu falar Tá difícil Tá difícil pra todo mundo Então a gente vai tentando fazer Aquilo que tá mais próximo da gente Como a gente é morador Do Grande Jardim Esperança A gente vai evidenciando O que tá acontecendo No Grande Jardim Esperança Né Por exemplo Nós tivemos aí A corrida Né A meia maratona Que foi em sucesso Mais de mil inscritos aí Na meia maratona Parabenizar aí O pessoal que organizou Mas não deu pra gente estar lá Mas temos aqui Por exemplo Ó O nosso amigo Neves Alvaro Que tava lá Né E tava aqui Ó E tá aí publicando tudo Certo Então enquanto o Neves Alvaro Tava lá E toda uma mídia Né Pessoal Né O RC O Fique Bem Informado A galera que tava aí Divulgando e acompanhando Eu fiquei aí Nossos bairros Aí no Grande Jardim Esperança Aí no Jardim Peró Porque ficou bastante movimentado E precisa Da mídia local E principalmente Onde a gente anda Mais confortável Né Porque a gente Conhece muita gente E é conhecido E tem o carinho E respeito Do morador A gente fica muito mais à vontade E eu vou lá Mostrando pra vocês Aqui tudo que aconteceu Ontem No Jardim Peró Aí com o pessoal Legal É só ficar ligadinho Vamos que vamos E aí com o pessoal Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, waterpilates, hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Lua Índia. 775 Jardim Kaysara. Vem aí, uma nova. Jardim TV. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222-2772-4202 WhatsApp 2299-55-9342 www.alcoólicosanonimos.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.alcoólicosanonimos.org.br Forfitness Estrada Velha de Búzios Telefone 3054-8270 Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Kaysara. Vem aí uma nova. Já vem TV. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Kaysara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações. Contabilidade em geral. Departamento pessoal. Imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Olha, o que não falta é protesto na cidade de Cabo Frio, tá bem? Preocupação. São várias pessoas preocupadas, principalmente o pessoal da limpeza. Eu estive conversando aí nesse final de semana com pessoas que trabalham na limpeza, principalmente na varrição. Então, eles estão preocupados porque se fala, se fala muito de forma aleatória, o que irá acontecer com a Concecaf. A intervenção, que essa intervenção, o que vai mudar, se vai mudar aí as empreiteiras, se vai contratar outras empresas. Se sabe que as pessoas que estavam trabalhando lá, são pessoas que dependem de um salário e ficam preocupadas. É um estresse danado, final do ano, e está muito preocupada. E o pessoal disse que não entende o seguinte, né? É uma situação complicada porque eles nunca tiveram tão correto aí o recebimento nesse ano de 2017, certo? A TV tem uma pessoa que me perguntou, mas como é que uma empresa rouba tanto, mas mantém aí o pagamento? Você fala em 60 milhões, saiu de 40 milhões para 60 milhões, nisso num período curto, de dois ou três dias, desde quando começou aí essa operação basura, desde o momento que ela começou, aí uns dois dias depois, né, que se explodiu isso na mídia nacional, na mídia local, certo? Aumentou de 40 milhões para 60 milhões. Então, as pessoas ficam preocupadas. A verdade é essa, né? Há uma preocupação, sim, porque... Que valores são esses? Porque a impressão que se tem que se roubou mais do que foi repassado para a Concecaf. E que prática é essa? Se estava... Alguns setores estavam sendo pagos. Por exemplo, o pessoal da limpeza diretamente, o pessoal que faz o trabalho humano no Grande Jardim Esperança, disse que estava recebendo, olha, corretamente. Então, o pessoal está preocupado, procura a gente até para entender essa questão desses números, certo? Eu também não... É complicado porque a gente também não tem resposta, né? Porque a gente fica sem entender. Os números não batem. Os números não batem. E olha, eu quero aproveitar, tem aqui um pouco aqui... Meu patrão, meu negócio está aí no seu negócio ainda? Está conectado ou não? Está não? Está conectado ou não? Deixa eu ver aqui, que tem aqui um momento aqui, que o Marcos da Rocha Mendes está aqui na mídia local, nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar no ar. Deixa eu... Eu estou procurando isso aqui. Todo mundo aqui... Olha, nós temos aqui vários Facebooks que estão aqui, mas a gente vai aproveitar aqui o da Renata Cristiane. O da Renata Cristiane parece que pegou um tempo maior. Vamos ver se a gente consegue aqui, patrão. Joga aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Então, está aqui. Olha, vamos... Oi? Está não. Está não? Saiu? Saiu. Oxe, eu queria aproveitar isso aqui. Eu não vou conseguir. É importante a gente pegar essa fala aqui, meu chefe. É o quê? Sou eu aí? É eu que não estou conseguindo? Está o negócio? A gente tem que resolver isso, meu patrão. O pessoal já está aí, praticamente... Joga aí no ar. Vamos ver se a gente vai jogar no ar. Para o nosso crescimento e, principalmente, para que possamos vencê-los juntos. Eu estou aqui e eu falo que eu estou prefeito. Não sou prefeito. E quero reafirmar o meu compromisso com a cidade de Cabo Frio e com vocês, que são os funcionários públicos. Eu era e deixei de ser deputado federal para assumir esse grande desafio da minha vida, de reconstruir a cidade de Cabo Frio. Eu falo e tenho afirmado que seria muito cômodo eu permanecer em Brasília e deixar a cidade como ela se encontrava quando eu assumi em janeiro. Mas o amor para a minha cidade, o amor para quem vive como nós aqui nessa cidade, me fez voltar e assumir a prefeitura para reconstruí-la. A reconstrução, e para que isso aconteça, está acontecendo. Isso aqui foi na sexta-feira, no país da Concecaf, o prefeito reuniu um grupo de pessoas para criar uma comissão, uma comissão de intervenção. Ou seja, para dar uma resposta, o Marquinhos praticamente ficou mais de uma semana sem vir a público e falar sobre esse assunto. E aqui tem várias, é interessante que aqui várias pessoas, né, teve a oportunidade de fazer pergunta aqui ao atual prefeito. Está aí ainda, meu chefe? Vamos ver aqui, vamos ver se já começa aqui, se já tem aqui. Deixa eu ver se ele já... Quero deixar bem claro que estamos apurando as possíveis irregularidades. Não estou aqui afirmando que houve ou não houve. O processo está em andamento. E desde que prove o contrário, todo cidadão tem o direito de defesa. Então, estamos aqui, e como interventor, o Luiz Cláudio, que hoje está representado aqui pelo prefeito, porque eu não fujo dos desafios, eu estou aqui, eu quero falar para vocês, que o primeiro ato que eu vou fazer, que vamos fazer, é exonerar todos os cargos comissionados, todos. A partir de hoje, todos estão exonerados. E eu vou verificar a necessidade de contratação de cada um, para que a gente possa contratar e a gente possa colocar as pessoas para trabalhar de acordo com a necessidade. Não estou falando que não havia necessidade. Eu estou falando o seguinte, que a partir de hoje, eu e o meu interventor, que é o doutor Luiz Cláudio, vamos, primeiro ato, exonerar todos os comissionados que trabalham aqui na Concercaf, para que a gente possa fazer uma readmissão de acordo com a necessidade de serviço. É uma posição que eu já adotei e vou adotar, porque é necessário que façamos esse momento um momento de crescimento, um momento de aprendizado. É isso que eu estou levando para a minha vida. Não estou aqui, nesse momento, para que eu possa, nesse momento, criticar ou apontar falhas. Eu estou aqui para corrigir as falhas. E é isso que nós vamos fazer. Eu estou aqui para corrigir quaisquer falhas existentes, eu vou corrigir. O pessoal já está fazendo comentário aqui, por exemplo, a Ana Cláudia Ferreira, mandando um bom dia. A Luciana Rugani, mandou um abraço para a Luciana, né? E o pessoal, o Dio, faz pergunta aí a ele, para onde vai a taxa de iluminação? Deixa eu explicar, porque isso aqui aconteceu na sexta-feira. Não tem como a gente fazer aí pergunta para o prefeito Marcos da Rocha Menina. Mas foi feito. A gente vai ver se tem aqui, se a gente vai conseguir aqui pegar aqui algumas perguntas que foram feitas. a que o prefeito está se falando. E olha, gente, não foi uma coletiva convocada isso, tá? Não foi convocado, o prefeito, provavelmente, alguém ficou sabendo. E hoje a rede social é muito rápida, é como um arrasto de pobre. Ou, na verdade, é muito mais do que isso, né? É um fecho de luz hoje, né? Botou aqui, acendeu de imediato, as pessoas fiquem sabendo. Ficam sabendo, um fala com o outro, e por isso você vê esse tanto de pessoas aí. E o pessoal não se furtou de fazer pergunta. Ô, Cláudio, essa é uma das, aqui das suas perguntas, é legal, porque a gente aproveita para lembrar, porque a taxa de iluminação pública, o serviço de iluminação pública, também é alvo, né? Não a taxa de iluminação, mas os serviços, né, de iluminação pública, está sendo alvo também em um outro processo, que ainda, né, não foi deflagrado. Mas, aí, olha, é uma ramificação do que está acontecendo. Só para você ter ideia, Cláudio, a Polícia Federal já fez ali, né, uma comparação, uma cidade de São Paulo, eu não vou nem citar nome, mas tem uma cidade de São Paulo que tem 1.200 habitantes. Uma metrópole, né? 1.200 habitantes, uma metrópole. Ela gasta em torno de 120 mil reais por mês para manter a iluminação pública da cidade. Presta atenção, olha só, 1.200 habitantes. Em Cabo Frio, nós temos hoje, aí, em torno de 210 mil habitantes na cidade de Cabo Frio, por toda a cidade de Cabo Frio. E se descobriu que se gasta 500 mil reais para a manutenção da iluminação pública. Então, só por aí, Cláudio, a sua pergunta é peculiar. Essa é a pergunta aí que a Polícia Federal, o Ministério Público vai estar fazendo. E a gente vai ter acesso, sim, a mídia vai ter acesso a todas essas respostas, porque é um absurdo. Nós já fizemos apanhados aqui, várias comparações aí, principalmente na aplicação das verbas, do que se gasta para a saúde de Cabo Frio. Nós temos aí, dentro da ONU, uma pesquisa que tem, uma estatística, né? Que para a gente ter a melhor saúde do mundo, a gente precisa ter um médico para cada mil habitantes. Na Suíça, por exemplo, onde é considerada aí a melhor saúde do mundo, tem um médico para cada mil pessoas. Em Cabo Frio, nós chegamos a ter um médico para cada 200 pessoas, recebendo o valor. Aqui nós chegamos a ter mil médicos. Nós chegamos a ter mil médicos contratados na cidade de Cabo Frio para atender 200 mil pessoas. Isso em governos anteriores, confirmado, registrado aí no cadastro, no cadastro nacional de estabelecimentos hospitalares. Então, existe aí que tem que ter mil médicos, só para você ter ideia. Então, tem uma coisa assim, a gente era para ter uma saúde cinco vezes melhor do que a melhor saúde do mundo, que é na Suíça. E aí mesmo fica, né? E a gente não pode ficar aceitando isso o tempo todo, tá? Então, está aqui, ó. E está aqui, continua, né? O pessoal aí questiona, né? Tem que abrir café do trabalhador, né? Então, vem aqui o pessoal aqui fazendo aqui os comentários. É importante a gente trazer isso. Patrão, está aí, meu negócio continua, seu negócio aqui. Vamos ver se começa aqui agora, né? Joga aqui para mim, solta aí, por favor. Lembrando que essa entrevista aqui, essa gravação, está toda aí no RC24H ou no Face da Renata Repórter, professora, repórter, a historiadora Renata Cristiane, tá? Então, você entra aí no Face da Renata, que tem aí, você vai encontrar isso aí na semana passada. Por favor, meu patrão, vamos continuar aqui, por favor. ...das investigações, final do processo, para que eu possa, com certeza, afirmar se houve ou não houve. Agora, prefeito, de acordo com as investigações, desde janeiro, né, contratos foram firmados, aí ficou o ano inteiro, de alguma forma, com irregularidade, né? Não só a questão de serviços de limpeza e varrição, mas outros contratos também estão sendo investigados. Nesse período, agora que o senhor está firmando uma comissão, o senhor está fazendo intervenção... ...a gente, porque ela pode participar, essa mão do clima. Primeiro que, quando você fala que houve, nós estamos tratando de possíveis irregularidades. Então, eu não posso afirmar que houve ou não houve. O que nós estamos discutindo são possíveis irregularidades, que estão em processo de investigação e de apuração. Então, a Prefeitura está tomando as providências para que possa avaliar as possíveis irregularidades. Eu nunca afirmei que houve irregularidades como você está fazendo. As possíveis irregularidades serão avaliadas, e se houver necessidade, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo intervenção imediata, e eu, como prefeito, estou fazendo intervenção imediata, e a gente possa solucionar qualquer tipo de desvio. A gravação, a gente está pegando aqui direto, aqui, do feito da Renata Cristiane, e as pessoas entram, na verdade, as pessoas entraram aqui para tentar aqui participar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, patrão. Desconectou. Desconectou, né? Voltou aí? Beleza. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo aqui na... Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver. Deixa aí um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha, o pessoal aqui. O pessoal faz vários comentários. Você vê que a mídia toda estava lá. Importante. Só lembrar aqui o pessoal que é o nosso telespectador, o pessoal que está acompanhando a gente. Essa aqui foi gravada na sexta-feira. Nós, a nossa equipe da Jovem TV, não estava no local, porque não teve nenhuma convocação para uma coletiva. Isso aqui, na verdade, é uma entrevista que o prefeito acabou tendo que ceder, porque a mídia local ficou sabendo, várias pessoas estiveram no local, e foi até ele. E aí, a gente quer saber, até para saber o envolvimento. O prefeito já deixou bem claro aqui nessa entrevista, segundo ele, que não sabia de nada. Você vê que a última pergunta aqui da repórter, da TV, filiada à Rede Globo, ela faz uma pergunta direto, que já tem aí contratos, alvos de investigação. Isso já estava sendo sinalizado. Isso já tinha sido falado aí na Câmara Municipal, por vereadores, vereadores que questionaram essa prática, pedindo aí, foi mandado em requerimento para que esses contratos fossem para a Câmara Municipal, para que os vereadores fizessem ali um acompanhamento, no período lá. Esse requerimento foi aí negado, e aí se entrou no Ministério Público, requerendo isso, na Justiça, Polícia Federal, doutor Latesa, deixou bem claro que não teve nenhuma participação, nenhuma denúncia para que se desencadeasse aí essa operação. Mas também não fala como que se deu, como é que se iniciou tudo isso, o que que chamou a atenção, tanto aí do poder aí de fiscalização, através da Polícia Federal e do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. Certo? Agora, está aqui, você pode estar acompanhando essa situação aí, legal? Então, a gente vai estar aqui daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue aqui, meu chefe, mais uma vez aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa matéria aqui para o pessoal poder ver mais, né? Agora são 9 horas e 24 minutos e o pessoal aqui está participando. Fala o seguinte, vamos mandar uma lua aí para lá, para a Praça do Jardim Esperança, que nós temos aí praticamente todo sábado uma feira de artesanato. No final de semana, foi divulgado, né, a primeira feira de artesanato em Tamoios, né, uma iniciativa aí do próprio artista local e também com apoio da Prefeitura. Já acontece no Jardim Esperança, aí na Praça do Jardim Esperança, todo sábado, uma feirinha. É uma feira onde as pessoas estão lá, os artistas estão, aí de certa forma, né, tentando colocar o seu produto para ser comercializado. se é tão você que quer fazer alguma compra, quer comprar algo aí, né, principalmente nesse período agora, com o valor aquisitivo, né, e com a, principalmente com o talento artesanal do pessoal do Jardim Esperança, dá uma passadinha aí, dá uma passadinha aí na Praça do Jardim Esperança, sempre ao sábado, praticamente o dia todo, na parte da tarde também fica lá o pessoal, legal? Nós temos também na Praça do Jardim Esperança, aí foi montada uma árvore de Natal, rapaz, é, lá na Praça do Jardim Esperança e alguns pontos da cidade foi montada aí a árvore de Natal. Tem, e que foi alvo aí de muita reclamação de algumas pessoas, mas eu quero trazer aqui, na verdade, é, o perfil de um cara que em vez de ficar vendo aí quem fez ou quem não fez, criticar quem fez, criticar quem deixou de fazer, ele fez a parte dele, ele junto com os moradores do Parque Eldorado 2, nosso amigo Leno Moraes montou lá a sua árvore de Natal. Não perdeu nada, hein? Vou estar mostrando aqui no próximo bloco aí para vocês. Lembrando a gente que você pode participar aqui com a gente, tá? Fique à vontade. Deixa eu mandar uma alô aqui para a nossa amiga Luciana Rugani. A Luciana mandou aqui uma imagem aqui para mim que eu queria aqui externar aqui, passar, fazer aqui, olha, propagar aqui essa reclamação, nosso espaço, um espaço de utilidade pública, a Luciana Rugani mandou aqui para a gente pedir o que a gente pudesse aí, chamar aí a atenção das autoridades que lá no Braga, se eu não me engano, lá no Braga, o pessoal, né, está formando lá um local de lixão onde o pessoal está ali, olha, depositando muito lixo e com isso, né, atrai aí os roedores, os pesticidas, toda coisa ruim, certo? Então, e a proliferação de tudo, de coisa ruim aí do que eu falei para vocês. Então, a Luciana, deixa eu ver se eu consigo aqui, mostrar que ela mandou aqui para a gente, deixa eu, estou tentando aqui abrir, mas não estou conseguindo, tá? Vamos fazer o seguinte, patrão, vamos no Apoio Cultural, no próximo bloco, tá? Além da gente mostrar isso aqui, manda aqui para a gente também, tá? Os seus anseios, fica aí à vontade, manda aqui para a gente. No decorrer do programa ainda vai ter tudo o que aconteceu lá no Jardim Peró, é lá, o Jogo das Estrelas, mandar um abraço aí para essa galera, molecada boa aí, né? E a gente vai estar mostrando aqui no programa em forma local. Meu chefe, vamos lá para o Apoio Cultural? É rapidinho, rapidinho mesmo, não vai doer nada e voltamos já já. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje, segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto, não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje, aqui você tem poder. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal. Próteses dentárias. Limpeza com aplicação de flúor. Implantes. Clareamento. E tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Caissara. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone, 222-2772-4202. WhatsApp, 2299-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br. Vem aí, uma nova JoguTV. JoguTV. For Fitness, estrada velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor. E competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Kaysara. Vem aí uma nova. Jovem TV. Vem aí. Seu lanche é muito mais gostoso. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu, 450 Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltou mais o bloco do nosso programa. Você que está ligado comigo, se possível, continue ligado. Meu patrão, vamos dar uma voltinha na praia, vamos mostrar mais aqui um pouco aqui. Vamos matar logo essa situação aqui, ali do prefeito Marcos da Rocha Mendes. Tem aí, está no ar aí. Vamos ver aqui algumas perguntas aqui que a mídia fez local. Por favor, joga no ar para mim, por favor, por gentileza. Beleza, está aqui, olha. Vamos lá. Aqui é uma autarquia. Como é o embascaço? A prefeitura, e eu faço isso no meu governo, eu dou autonomia aos meus secretários. Então, aqui tinha total autonomia para que pudesse ser feito os processos dos citatórios, para que pudesse ser feita a gestão orçamentária e financeira. Então, a autonomia era dada, como eu dou os demais secretários. Eu falo o seguinte, nós estamos aqui analisando de possíveis irregularidades, e eu estou assumindo aqui a Concercafe para isso. A sindicância está aberta. E nós vamos corrigir qualquer ou de quaisquer erros cometidos pela gestão que foi agora acometida nesse processo de irregularidade, de possíveis irregularidades detectada pela Polícia Federal e o Ministério Público. As pessoas gravadas pela Polícia Federal... Não houve negligência, de forma alguma, foi confiança que ela conseguiu. Eu estou falando que eu estou em um modo de negligência. Se eu soubesse, se eu tivesse a confirmação anteriormente dessas possíveis irregularidades, eu teria mandado embora na mesma hora. Só que as irregularidades e as possíveis irregularidades foram detectadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Por isso que eu estou parabenizando o Ministério Público e a Polícia Federal, porque é necessária a participação do Ministério Público e da Polícia Federal. Que se eles não tivessem verificado essas possíveis irregularidades, hoje eu não estaria aqui para corrigir um possível erro cometido. As pessoas gravadas pela Polícia Federal nos áudios, e se serviam ao atual de Moreira, já foram apatadas, exoneradas? Eu acabei de afirmar agora que todos os cargos, não só as pessoas envolvidas, não, todos estão exonerados, eu estou exonerando todos os funcionários comissionados da Concercagem. Não é um não, todos, todos. São, eu não sei quantos, nem sei quantos funcionários, mas todos eu vou exonerar nesse momento. E vou fazer a admissão de acordo com a necessidade de serviços. E como é que ficam os serviços agora? Porque houve a determinação da justiça da suspensão de alguns contratos. Já houve a suspensão, outros contratos também serão suspensos. Como é que fica agora o serviço? Eu estou a colocar aqui para vocês a minha preocupação. Uma possível decisão da justiça em relação à interrupção desse serviço, que eu considero essencial para a cidade. Estamos na alta temporada, praticamente, dezembro, janeiro, fevereiro, é alta temporada no município. Eu desejo, já falei com o meu departamento jurídico, para que possamos conversar e chegar ao juiz, para que ele possa tomar, lógico, a nossa, o jurídico e o juiz, tomar as decisões necessárias. Eu só queria ponderar... Eu quero nesse instante deixar bem claro de que nós vamos tentar sensibilizar os juízes para que eles possam entender que, se for necessário, que possa ter um prazo de passar pela alta temporada, porque qualquer alteração agora, interrupção, nos serviços essenciais no município, nós vamos ter comprometimento da limpeza. Então, a nossa posição é de procurar o juiz para que ele possa sensibilizá-lo, para que ele possa dar um prazo para passar a alta temporada, para que possamos fazer a substituição necessária. Mas vai manter a prime? Essa ideia de sensibilizar para continuar com essa empresa? Eu preciso fazer. Nenhuma admissão é feita da noite para o dia, no serviço público. Tem um prazo de licitação, mesmo sendo emergencial, tem um prazo. Você fazer uma mudança agora é temerária, mas se for determinação, nós vamos ter que fazer. Estou falando a minha opinião como gestor, como prefeito. Ainda não há uma solução. Não existe uma solução. Eu vou tentar convencer e conversar com o judiciário, com o juiz, para que eles possam entender que o processo de mudança não é rápido. Você não pega, por exemplo, na iniciativa privada, tira um elemento e coloca outro. O poder público é diferente. Então, é um serviço essencial. Pessoas que trabalham, né? Porque aí teve aí, acho que quatro ou cinco pessoas que estão presas, aí sendo responsabilizadas por as ações. Mas tem várias pessoas. O prefeito não sabe a quantidade de pessoas que trabalham na Concecaf. É um outro número aí que está sendo confrontado. Porque já se foi falado em torno de 500 a 600 pessoas. O Ministério Público identificou de mais de mil pessoas fazendo parte da folha de pagamento da Concecaf. É complicado. Agora, com tanto dinheiro, essa empresa com certeza já recebeu muito mais da lei do que ela merecia. Então, agora, parar com ela não. Ela tem que trabalhar. Acho que tem que cobrar para ela continuar o serviço sem estar sendo remunerada. Acho que uma das punições seria botar. Quanto foi que esses caras desviaram? Se eles desviaram, de, olha, não tem aquele ditado que a sardinha que o gato come não volta mais? Pelo menos na forma que foi comida não volta mais, certo? Então, essas empresas, elas têm que ser punidas. Nem que seja, olha, fazendo o serviço dela. Sem estar recebendo. Como é que vai mudar agora? Nesse ponto aí, o prefeito está certo. Não tem como você, ah, vai dispensar todo mundo? Como é que vai ficar o lixo? Aí das comunidades, que o primeiro a sofrer é a parte periférica, né? As margens aí que cabem sofrendo. É uma situação complicada. Gente, se você quiser acompanhar aí, se você quiser ir acompanhar melhor, na íntegra, entra aí no RC24H, procura aí no Boca Miúda, ou entra no Face aí da nossa amiga repórter, professora, repórter, historiadora Renata Cristiano, tá? Empresária também, né? Que ela tem aí um veículo de comunicação, né? Que hoje é quem alimenta praticamente todos aí, certo? Todo mundo aí, principalmente a população, fica sabendo o que está acontecendo. Então, entra aí, procura aí que você vai saber de tudo o que está acontecendo, certo? A gente vai passando aqui, aos poucos, aqui para o pessoal. Ô, patrão, vamos ver aqui, vamos falar uma coisinha boa aqui. Olha, a praia, achou alguma coisa da praia aí para a gente? Achou aí? Deixa eu ver aqui que o nosso amigo Gugu mandou umas imagens aqui bacanas aqui para a gente também, hein? Olha, está aí a praia do Forte, vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje, rapaz, né? Vamos aproveitar aí, olha, tem um ventinho ali, hein? Está soprando, uma sensação térmica aí que pode chegar a mais de 27 graus, mas segundo o Instituto Meteorologia, a temperatura hoje vai estar nessa variação aí, tá? De 25, de 20 a 25 graus, não há previsão de chuva, 0% aí de chuva, certo? A umidade do ar altíssima, podendo chegar até 93% de umidade do ar. Vento aí de moderado para fraco, 10 km por hora, certo? O entardecer hoje vai ser bem cedo, hein? Vai estar hoje, o tempo vai estar um tanto quanto fechado, e o entardecer aí, o anoitecer chega aí por volta das 19 horas e 27 minutos, né? O pôr do sol que foi 5 horas e 56 minutos aí, né? E o anoitecer começa aí a 19 horas e 27 minutos aqui na região dos lagos, certo? Então a temperatura está em torno aí, né? Pode chegar hoje a ter 25 graus. Nós já estamos aí, segundo eles aqui, com essa sensação térmica, né? Com uma sensação térmica aí de até 27 graus nesse momento aqui em Calprio. Olha que mais bonito aí da nossa Praia do Forte, agora 9 horas e 42 minutos. Tem aí a praia lá do outro lado da ponte, meu patrão? Vê se o senhor encontra aí a praia para a gente. Por favor, olha só. Pessoal, os ambulantes, os ambulantes aí estão se reunindo para fazer um protesto. As pessoas não estão satisfeitas, principalmente os ambulantes que trabalham nesta área aí da Praia do Forte. Praia do Forte, Praia das Conchas, Ilho do Japonês, Praia do Peró. São aonde é o palco, na verdade se torna a empresa, né? Na verdade, o espaço da empresa, das pessoas que trabalham de forma informal, né? Então, o status de informalidade, com o apoio da Prefeitura. Para poder trabalhar aí, tem que seguir a organização da Prefeitura. Então, na semana passada agora, foi lançado um edital que começou na sexta-feira um recadastramento aí para as pessoas que trabalham nesse setor. Parece que tem um grupo de pessoas que não estão satisfeitas aí com esse edital. Nós estivemos falando com o vereador Silvio Blaublau, nosso amigo Blaublau, vereador, e ele estava tentando ver com o prefeito Marcos da Rocha Mendes uma possibilidade de adiar um pouco mais esse momento agora de regularização. Dizer que não dá tempo em 30 dias para as pessoas se adequarem à nova exigência da administração pública através da fiscalização de postura. Ele estava até marcado com a gente na sexta-feira, mas tivemos um problema. Ele também estava abarcado em uma reunião com o prefeito Marcos da Rocha Mendes, mas foi bem na hora que aconteceu a intervenção da Concecaf. Então, nós não estivemos com o Blaublau até para que ele possa informar para a gente. Mas eu vou estar saindo daqui agora às 10h30 e vou estar indo em busca de informações, tanto dos ambulantes, para ver qual é a insatisfação deles, qual é a participação do Poder Legislativo na contribuição para que tenha uma harmonia nesse momento tão complicado, que é um momento tradicional. Eu não deixo de falar também. É tradição todo o período, principalmente em mudança de governo. Quando há mudança de governo, há transição de governo, há um inchaço. Eu estava conversando com o próprio vereador Blaublau, que vem da base do ambulante, ele que foi ambulante, ele que foi, trabalhou lá, ele era responsável pela fiscalização do pessoal ali, do setor, que são divididos, pessoa física e pessoa jurídica. Ele é responsável pela fiscalização do pessoal, pessoa física. Dizeram que no período dele já tinha mil e tantos, entre 2015, até 2015, quando ele fez parte ali da superintendência à fiscalização de postura de Capril, enquanto o governo Alaí Correia, ele disse que tinha mil e novecentas a duas mil licenças, autorizações e licenças para o pessoal trabalhar, pessoa física. E falou o seguinte, que só em 2016, ele não fazia mais parte, teve quase mil autorizações a mais que foram cedidas para as pessoas, de forma aleatoriamente, certo? Então, a gente não sabe como que vai ser o entendimento da Prefeitura com essas pessoas que receberam essa autorização agora, em 2016, certo? Acho que o grande problema está aí. E também o tipo de material, parece que vai ter ali uma regulamentação, tem uma orientação no Ministério Público, e até tal tipo de produto não vai poder ser comercializado na praia. Olha, moda praia, por exemplo, roupas, moda praia, material de acessórios como óculos, esse produto parece que vai ter aí uma proibição massiva em relação às praias. Então, isso aí, na verdade, é uma pressão do setor dos comércios locais, que está sendo prejudicado, principalmente por causa dessa situação. Legal? Agora, a grande pergunta que você fica, e a gente vai em busca disso, se vai manter o posicionamento da Secretaria de Turismo em relação ao final do ano. A queima de fogos, já tinha sido anunciado aí uma queima de fogos, com um tempo estimado em 15 minutos, não se fala em quantidade de fogos, mas se fala em um tempo aí de até 15 minutos de queima de fogos. E aí foi falado pela Secretaria de Turismo que já estava tudo certo, porque já tinha a parceria, a PPP, Parceria Público-Privado, onde esse evento ia ser totalmente patrocinado por uma empresa particular aí, que se colocou ali à disposição. Certo? Agora, com essa reviravolta da última semana, a gente não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, o leilão não aconteceu da possível venda aí do leilão para vender aí a folha de pagamento. Nós estamos agora, hoje é dia 11, e olha, o pessoal ainda não recebeu pagamento. Certo? Não recebeu pagamento, porque a grande esperança era assim, aí vender essa folha de pagamento, não só para aí poder arcar com a folha, mas também com o décimo terceiro do ano de 2016. E aí vira um efeito dominó, né? Efeito dominó, a principal responsável aí de manutenção econômica é a prefeitura, é a principal empresa que contrata e que deveria pagar, e com isso deixar aqui harmoniosamente a nossa ciranda econômica, porque aí vira, né, uma ciranda, porque a prefeitura tem o maior número de funcionários, certo? E o maior número de funcionários concentrados, espalhados por toda a cidade de Cabo Frio, essas pessoas vão recebendo, com certeza, há um entrave realmente aí na questão econômica, totalmente. Todos os setores são prejudicados. E fica aí todo mundo apreensivo, todos, todos, principalmente os comércios, né? Que fica na dúvida se vai investir, se não vai investir, né? Porque investiu, olha, atravessou aí o ano, é mercadoria encalhada, é prejuízo na certa. E sem falar aí nas outras empresas que poderiam estar vindo para investir no município de Cabo Frio. Há aí uma freada brusca, né? As pessoas que estavam vindo para cá para poder investir, quando acontece uma situação dessa aí de instabilidade na administração pública, onde há denúncia de desvio de dinheiro e de muito dinheiro, o cara freia e freia aí até o estepe. Freia aí os pneus que tem em uso até o estepe trava, certo? Porque é preocupante, né? É muito preocupante a situação que está vivendo a nossa cidade de Cabo Frio. Triste e preocupante. Meu patrão, Praça Porto Rocha, A gente está falando de protesto, será que a gente consegue visualizar alguma coisa de protesto nesse palco principal aí de manifestações? É bom a gente poder falar aqui sobre isso, até para que a gente possa aqui trazer para as pessoas e mostrar, né? Mostrar aí para o pessoal, certo? Vamos ver se tem a Praça Porto Rocha, onde a gente estava aguardando que alguma instituição financeira pudesse comprar a folha de pagamento e a prefeitura puder arcar. Tem também aí a expectativa de um repasso de R$ 1,2 milhão do Fundo de Participação dos Municípios. Aí é uma verba do governo federal, né? Que estava aí para ser repassado. R$ 4,5 milhões para a região dos lados. Desses R$ 4,5 milhões, R$ 1,2 milhão seria para a cidade de Cabo Frio. Nós não temos notícias se chegou esse dinheiro aqui nos cofres públicos. A notícia que nós temos é aí da intervenção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que bloqueou foi R$ 30 milhões. Se tinha R$ 10 milhões para pagar a folha de pagamento e o Tribunal de Justiça bloqueou R$ 30 milhões aí da Prefeitura de Cabo Frio. Certo? A gente vai até procurar para trazer mais informações aí para você. Tá ok? Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal que está aqui nas redes sociais. Meu amigo Márcio Santos. Um abraço, Márcio. Parceiro, gente boa. Eu encontrei, sabe com quem? Sabe com quem eu encontrei? Mandar um bom dia para o meu amigo Mauro Dantas. Maurinho Dantas. E aí, patrão? Conseguiu falar lá com o Márcio Dantas? Está fazendo um sucesso danado lá no Armarinho Dantas. Estava falando em voltar aqui para fazer o programa, hein? Falou que vai fazer o programa aqui. É um programa voltado aí para a mulherada, hein? Armarinho Dantas aí é o que nós temos de melhor de referência de produtos. Aí de pele, produto de cabelo, né? Aí principalmente para poder aí embelezar a mulher. Certo? Armarinho Dantas na rua Davi Garcia da Rocha. Encontrei, sabe com quem lá? O nosso amigo Arlindo, mais conhecido aí como Arlindim. E o Arlindim falou, Dio, me chama lá no programa que eu vou botar para fora, o coração está cheio, né? Falei, calma Arlindo, calma seu coração, que tem muita coisa para acontecer na cidade de Cabo Frio. Certo? E aí, mandar um abraço para o meu amigo Arlindo. Mandar um abraço para o meu amigo Márcio Santos, parceiro aí, parceiral ainda, filho aí do Arlindim. É bom, por isso que eu falo com vocês, uma coisa que eu não tenho é inimigo. Se alguém me tem como inimigo, meu amigo, olha, vamos rever aí o que aconteceu para que você tenha me enxergado como inimigo. Porque, graças a Deus, a minha prática aqui é fazer amigos. Pode ser que, às vezes, a gente ofende os outros com a nossa peculiaridade, né? A nossa autenticidade, às vezes, acaba sendo identificado como arrogante. Então, claro que a gente se controla, né? Com a experiência da vida, a gente vai se controlando, até para a gente se posicionar, né? A forma nossa e não ser agressivo com o outro. Principalmente no momento aí de questionar e criticar, tá ok? Então, meu patrão, você mostrou aí a Praça Porto Rocha, movimentada. Eu queria, sabe o quê? Onde a gente deveria ter uma câmara também, meu patrão? Sabe aonde? Lá na subida da ponte, ali, Eficentro Sodré. Porque mudou todo ali o Largo Santo Antônio. Agora, meu patrão, virou aí, mudou lá o ponto. Mesmo o senhor aí falando que não concordava, achava que não ia melhorar em nada. Muito pelo contrário, né? O patrão falou que iria piorar. Pois é, mas o pessoal lá da... Responsável pela organização do nosso trânsito, mandaram até um abraço para o Timóteo aí. Ele que é do setor de fiscalização, né? De ordenança do trânsito, através da Guarda Municipal. Já está aí. E nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, meu chefe. Aí, o canal do Itajuru, está aí, pô, bonito, hein? Olha que imagem bacana. Um mar de almirante. Muito bom, muito bom aí. Esse é o canal do Itajuru. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para toda a equipe da Costa do Sol, né? Pessoal, que dá condição para a gente aqui, estar com essas imagens ao vivo aqui, mostrando aí, em tempo real, no período aqui que a gente está no ar. Então, a gente aproveita para mostrar isso aí para o pessoal, certo? Meu patrão, então, lá no Largo do Santo Antônio, mudou, hein? Mudou ali totalmente, ó. Entrou aí, em atividade aí, sexta-feira, dia 8, o novo ponto de ônibus do Largo do Santo Antônio, em frente aos Correios. Então, você que é acostumado aí, pegar o ônibus de frente ali, o Ponto Frio, agora é Casas Bahia, né? Agora é Casas Bahia. Pois é, rapaz, mudou. Nós temos aqui imagens aí, ó, divulgada aqui pelo site da Prefeitura, certo? Falando dessa mudança, que é importante você estar ciente aí, né, do que está acontecendo. Mudança aqui na Ordem Anácia do Trânsito. Esses veículos, né, que provavelmente teria que entrar, passar ali, ir lá no centro, fazer a volta lá, não pegar ninguém, tinha veículo que poderia passar por lá, para subir a ponte. Agora não vai precisar mais esse ônibus e nem vai parar ali na... Ali é conhecido, é o Largo do Santo Antônio, início ali da Rua Silva Jardim, aquela rua estreita ali, que liga o Largo do Santo Antônio com a Avenida Teixeira de Sousa, já chegando na Praça Porto Rocha. Então nós temos aqui, olha, no site da Prefeitura, já trazendo aqui, ó, já trazendo aqui as informações, né, da mudança. Acorda, deixa eu aproveitar aqui. Meu chefe tá, 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 não tá não? Já saiu de novo? Deixa eu aproveitar, que nós temos aqui a divulgação aqui do site da Prefeitura, cabofrio.rj.golf.br, que é aqui o site da Transparência, tá? Conhecido aí como o site da Transparência. Então você, né, se quiser saber o que está acontecendo, principalmente através das ações da Prefeitura, tá aqui, ó, novo ponto de ônibus já está funcionando. Tá aí, meu chefe? Joga aí. É, tá aqui, olha. Isso aqui, olha de frente, aqui na sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, né, foi inaugurado aí o novo ponto. O ônibus, por exemplo, aí os ônibus que vão para o Peró, ó, aí Tangará, os Parques Eldorados, Monte Alegre, Jardim Esperança, né, os ônibus é que tem que subir, voltando, saindo da, que vem de São Cristóvão, por exemplo, e que vá para o outro lado da ponte, né, ou pela Gambô, para o Jardim Peró, para a Ogiva, né, Cajueiro. Todos esses ônibus, todas essas linhas vão estar parando aí agora, ó. Então vão estar parando aí e você vai pegar esse ônibus aí. Antes, ó, 321 é a linha Tangará, já está aqui, olha, no ponto de ônibus, já ali para poder embarcar o pessoal que vai para o Tangará, ou para algum trajeto ali, Jacaré, Boca do Mato, aí vai Jardim Esperança, Jardim Peró, Reserva do Peró e Tangará, certo? Então está aqui. Isso entrou em vigor na última sexta-feira. Mudança aí no trânsito de Capril e está no site aqui da Prefeitura. E a gente já está mostrando aí para vocês, legal? Já para você poder acompanhar aqui. Meu chefe, vamos falar, vamos lá, já falando do outro lado da ponte, mostra aqui para mim, por favor, olha só um evento bacana, a proposta aí do pessoal, nosso amigo Gugu, mandou um abraço para o Gugu, parceirão. Então, ó, isso aqui aconteceu, não sabe? Futebol aí, né, da garotada no Jacaré, com a presença de vários atletas profissionais, o Gugu foi quem? É um dos organizadores através lá, deixa eu mostrar, tem um símbolo aqui, ó, não, deixa eu ver que símbolo, não, aqui não vai, eu acho que não, isso aqui já foi, é do pessoal que esteve aqui por último, né? Olha aqui o Gugu aqui, com atletas aí que estão no mundo afora, olha só, está aqui o pessoal, vai o Alexandre, a galera aqui, o pessoal bacana, ó, o Tião, rapaz, o Tião, o Gugu, isso aqui é a equipe lá do Jacaré, deixa eu ver se eu consigo, ó, agora sim, né, meu patrão, vamos ver se a gente consegue abrir aqui melhor, então está aqui, essa é a rapaziada que estava jogando, ó, o pessoal do Jacaré, certa equipe do Jacaré, o pessoal lá, vamos ver se tem mais aqui, vamos ver se tem mais aqui, olha só, está aqui, olha, esse é o momento aqui, né, o pessoal tirando a oportunidade, foto aqui, né, com a comunidade, né, e é legal isso, certo? Eu tive a oportunidade, por exemplo, também lá do Jardim Esperança, do Jardim Peró, de ir, o pessoal pedir para a gente tirar foto, a gente vai estar mostrando aqui, certo? Nosso amigo Júnior, filho do Gugu, estava lá, também que é jogador profissional, vamos ver, isso aqui foi o que aconteceu, aí no Jacaré, no sábado, aí por volta das 6, 7 horas da noite, aonde o pessoal fez ali um grande jogo beneficente, a intenção é levar ali a alegria para a garotada, e também, né, o pessoal, arrecadar alimento, achei bacana isso aqui, e aí foi, aqui ó, o Júnior também está aqui, né, rapaziada, o pessoal teve no Jacaré, e teve também lá no Jardim Peró, rapaziada ali, ó, Marcelo Marmelo, rapaz, Marcelo Marmelo aqui, o número 9, que jogou aí fora na Coreia, jogou na Capo Friense, está aqui, e está aqui, essas camisas aqui, são de jogadores aí, né, que estão jogando, que jogou em equipes, né, eles, e que doou essas camisas, né, para ser vendida e arrecadar alimentos, então está aqui, olha, então tem o pessoal aqui, várias, várias, várias camisas aqui, que foram doadas pelos atletas, onde pode ser vendida, para arrecadar, é, aí alimentos, tá, isso aqui aconteceu no Jacaré, então está aqui, rapaziada, olha só que momento aqui, né, atleta aqui, profissional, saiu aí patrão, saiu, vamos voltar aqui, por favor, deixa eu, é importante a gente mostrar isso aqui, até para que as pessoas virem aí, da alegria que é, aí, né, da criançada, esse é um momento, pela primeira vez, né, pela primeira vez aí, acontecendo aí do outro lado da ponte, isso aqui são imagens que aconteceu no Jacaré, tá, e agora eu vou estar mostrando para vocês, olha aqui a rapaziada aqui, nossa amiga Tião, Gugu, é, o pessoal lá do bairro mesmo, os atletas, né, os órgãos, está aqui, patrão, volta aqui para mim, é, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver agora, ah, já estou aqui, olha aqui, coisa bonita também aqui, meu chefe, por favor, me ajuda aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver se está, olha, aqui já é no Jardim Peró, no domingo, rapaziada, garotada aqui, que estava jogando, né, na verdade, isso aqui é a garotada do Jardim, do Jardim, ali do Jardim Peró, da Reserva, do Tangará, né, que joga no campo do Havaí, nosso amigo Leonardo, Léo, lá no final do Camisa do Flamengo, certo, vamos ver aqui, olha aqui a garotada, né, a equipe ali do Expresso, Expresso aqui, que está com a camisa listrada, é do nosso amigo Gambal, e aqui é a garotada do time da rua, uma camisa do Brasil aqui, a garotada feliz, e é muito bacana isso, né, porque essa garotada foi lá, né, para fazer lá o jogo, preliminar, abertura, depois, teve o jogo lá, da rapaziada que manda, né, está aqui, olha aqui a galera aqui, olha só essa galera bacana, está aí, olha o Gugu, Gugu também, dando aquele apoio, lá, para o pessoal, do Jardim Esperança, aqui, aqui a rapaziada, olha o Júnior, o Fred, né, o João, todo esse pessoal aqui também, Tiago lá do Jardim Peró, né, o Júnior, olha aqui o Júnior aqui, patrão, Júnior aqui, parceiro aí, amigo do patrão, né, filho do Gugu, morador lá do, do pôr do carro, próximo ali à boca do mato, fazendo ali a alegria do pessoal, e estou aqui, meu amigo Bolão, rapaz, vascaíno doente, né, não conseguiu levar o neto, para ser vascaíno, tem jeito não, patrão, está ali do lado, mas é democrático aí, né, nossa amigo, esse aqui é o pessoal, a verdadeira estrela aqui, né, o pessoal antigo do Jardim Esperó, aí um dos mais antigos moradores, está aqui, outro pessoal aqui também, ali do Jardim Esperó, e está aqui a arrecadação, Cacuia, Cacuia está ali, assentado ali, do lado ali, onde estava sendo arrecadado o alimento, mandar um abraço aqui, para o pastor Tel, da igreja, que dá todo o apoio aqui também, as festividades, olha aqui, esse aqui foi, os alimentos, parte dos alimentos que foram arrecadados, eu acho que a gente vai estar falando aí, está aqui também, nosso amigo, lá do SIDEM, estava registrando tudo ali, é bacana, muito bom isso, pessoal, vamos ver aqui, olha aqui a rapaziada Tiagão, Tiagão aqui, a rapaziada morador aí do bairro, então todo o pessoal, olha que está aqui, ali dando um legal, são os moradores ali, a felicidade, e aqui, está aqui, os atletas antigos, o Sr. João, nosso amigo Gaguinho, todo o pessoal aqui, do Jardim Peró, aqui do Parque Adorado 2, o João, lá da praça do Parque Adorado 2, estava lá prestigiando, tendo a possibilidade, goleirão Gaguinho aqui, que aí defende o veterano lá do Jardim Esperança, muito bacana, muito bom isso, foi muita felicidade, aqui a família, rapaz, a família, aí no campo, certo, tal pessoal, e também, a presença da polícia militar, ali de forma harmoniosa, né, estava ali, para o apoio ali do 25º Batalhão, sempre fazendo aquela patrulha, não teve necessidade nenhuma, porque, totalmente tranquilidade ali o pessoal, e quem estava ali, olha nossos amigos ali, o Léo, Cabritinho, rapaz, estava sumido, né, o filho ali, do nosso amigo André, então está aqui, Peri, Perival, Marcão, a foto ficou embaçada da rapaziada, está aqui, então olha aqui os amigos aqui, os atletas, parceirados aqui, da antiga Marcão, mais antigo, Léo, Peri, joga muito, Peri, Marcão também, e esse moleque que está jogando uma bola, o Cabritinho, está aqui, o pessoal aí acompanhando, a família, o pessoal, todo mundo aqui acompanhando, e está, olha aqui, olha nosso amigo Gabal, Marquinho, todo o pessoal aqui, que faz, Gabal, esse primeiro cara aí, do seu vídeo, na esquerda do seu vídeo, de chapéu, não é o que está de boné, não é, não é, está Marquinha, a gente lembra, olha Marca Aurélio, é o cara que está ali, são os caras guerreiros, eu sou fã desses caras aí, porque esses caras é quem fazem a diferença, aí no Jardim Peró, certo? Olha aqui, olha nosso amigo Donga, está aqui, nosso amigo Mula, está aqui, atleta aí, rapaziada, aqui do Jardim Peró, Donga, camisa roda, falou que tem campeonato, vai ter campeonato aí, já para começar, campeonato da paz, organizado aí pelo Donga, com o apoio do Mercado Super Giro, diz que já tem tabela, já está tudo pronto para começar, depois da outra temporada, em março, mas já está tudo aí organizado, está aqui, olha ali, rapaz, esse cara aqui, que figura também, aqui, é o árbitro da criançada, é o cara que dá condição aí, para os atletas aqui, poxa, que parada para mim, ter tirado uma foto mais de perto, está aqui, e a garotada, a garotada aqui, que vai para ali, nosso futuro, rapaz, precisando um pouco mais de apoio, aí o Jardim Peró, essas crianças aqui hoje, tem que ter um olhar diferenciado, para que não seja atraído, por ofertas, enganosas, para não ser vítima do sistema, então está aqui, olha só, está lá no cantinho, rapaz, feliz da vida, acompanhando ali os atletas, peguei essa imagem, então, é bacana, está aqui, a rapaziada já está ali, todo o pessoal ali, o pessoal já, ali na expectativa, de aqui já estão aí, os atletas, as estrelas, tem a molecada, olha quem está aqui, Gugu, Guguzinho, é ele aqui, é time do Pacareba, então, está aqui, olha, ele participou, está sempre acompanhando o pai dele, sempre acompanhando aí, o nosso amigo Gugu, está aqui a rapaziada ali, no pôr do carro, Russão, goleirão Russão, olha aqui, Sonic, o pessoal aí, lá do Jacaré também, vendo aquela moral, tá, então, todo esse pessoal que estava aí, olha, foi muita alegria, está aí a família, né, o pessoal aqui do próprio bairro, levando as filhas, legal isso, cara, esse momento aqui, que a gente não pode perder, é um momento de descontração, porque nas comunidades, tem de tudo, né, não vamos falar que não tem de tudo, tem sim, tem, atos ruins, né, e aí a gente não está aqui para poder discutir, ou condenar ninguém, mas, na sua maioria, são pessoas de bem, eu tenho nessa imagem aqui, né, desse garoto, que hoje é pai, que é cria, aí do Jardim Peró, né, que é pai de família, que correu muito nesse campo ainda, quanto campo dos cavalos, hoje campo do Havaí, tá, e está aqui, olha aqui, jogador profissional, rapaz, que esteve lá, também não podendo jogar, mas estava ali, né, para poder, é Maxwell, acho, o nome desse rapaz aqui, que joga aí profissionalmente, e aí vai, olha quem está aqui, rapaz, é, parceira, rapaziada, parceira aqui, Elton, esse cara aqui, conheço desde pequeno, é Elton, aí do Tangará, morador, não sei se ele continua morando no Tangará, né, mas ele, é, pequeno, vem jogando pelado, um moleque que teve ali, é, os pais, a mãe dele, foi criada pela mãe, né, e olha, parceirão, e está aqui a rapaziada, olha, aqui é a galera do Jardim Peró, aqui é o pessoal, aí o meu afiliado ali, olha, goleirão, né, camisa amarela ali no meio, garra muito esse garoto, também, tudo cria aí, certo, e está aqui a rapaziada, né, toda essa rapaziada, muito bacana, foi, foi show, um show à parte, é um evento como esse, tem que estar acontecendo sempre, eu acho que tem que ter muito mais evento, esse espaço, que é alvo aí de, de muita confusão, porque ainda não tem definição, de quem é dono, se isso é da população, se isso é do poder público, ou se é de área particular, mas ainda é uma área, que dá condições, de reunir, é, olha, sabe, o Fabinho ali, cadê o Xambico, rapaz, Xambico está ali, olha só, Marcelo, Tiagão, olha a pinta de Tiago com essa, com esse óculos na cara aí, Marcelo, rapaz, ela é alto aqui de novo, meu amigo é alto, né, aqui ó, tirando foto aí com o pessoal, com a galera, é bacana, e a Júnior aqui, né, e aqui é o morador, que falou assim, Dio, tira uma foto minha ali com o meu primo, né, porque aqui ele joga muito, e aí pediu para a gente tirar uma foto, e é legal, né, porque os caras vão para lá, para isso mesmo, o Júnior aí, que é profissional, jogador profissional, certo, está aqui, olha, está aqui, né, com ele, tirando uma foto ali, foi muito bom, e aqui é o pessoal, primeira, a primeira formação aí do jogo, né, que foi aí que entrou em campo, na verdade teve várias formações, essa foi a primeira formação aí dos atletas, está aqui a galera, né, está aqui mais um pouco aí do material, mais um morador, aqui, olha o pessoal, bacana, aí do Jardim, olha o João aqui também, né, do Parque Adora 2 com Jardim Peró, e está aqui, esse aqui já tem algumas fotos, nossa, esse aqui é o Jean, goleirão, né, que já estava ali jogando, do lado ali da equipe das estrelas, né, ele que ficou do lado das estrelas, e está lá, alguns momentos aqui, alguns lances, está aí, a garotada, a garotada gosta também, ali que tira foto, olha rapaz, isso aqui é relíquia, isso aqui é relíquia, aí do Jardim Peró, é parceirão da antiga também, certo, tudo, opa, isso aqui é o pessoal correndo da foto, tem todo mundo que gosta de tirar foto não, está aqui, há um momento aí que o goleirão, foi para a bola e saiu jogando, isso aí é o Jean, né, e está aqui Gambau, Gambau aqui, que é um dos antigos aqui, um dos primeiros moradores do Jardim Peró, saiu patrão, saiu, poxa, deixa eu voltar aqui, eu estava empolgado, que eu gosto muito de mostrar, né, as coisas aí do Jardim Peró, vamos fazer o seguinte, nós vamos no Apoio Cultural, depois no próximo bloco, para a gente dar para jogar mais, tem um vídeo, tem o Michel aí, garoto também, que eu, desde pequeno, eu conheço aí o Michel, vamos ver se a gente consegue aqui, é, mostrar aqui, tem um vídeo, tem um vídeo do pessoal falando, o Gugu, o próprio Davidson, ali agradecendo as pessoas, nós temos um vídeo, e aí eu faço questão de mostrar isso, tá, a gente vai dar toda a atenção aqui, vamos no Apoio Cultural rapidinho? Nós vai, nós vai, nós vai é bom, né, nós vamos aí no Apoio Cultural, rapidinho, rapidinho mesmo, e voltamos já já. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições, temos também, hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados, Aquafísio, exercite essa ideia, Lua Índia, 775 Jardim Kaysara, vem aí, uma nova, Jovem TV, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça, hoje não é dia de troca, mas a outra vendedora disse que era hoje, segunda, quinta-feira do mês, Lua Nova, dia ímpar, mas é ano bissexto, não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje, aqui você tem poder. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim, equipe qualificada para cuidar do seu sorriso, restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento, e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também, hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Kaysara. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222772-4202. WhatsApp 2299-955-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Vem aí uma nova Jove TV. E aí Jove TV. Jove TV. For Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações. Contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltou mais um bloco do nosso programa. Você que está ligado comigo, se possível, continue ligado. Ligado e participando. Meu patrão, deixa eu mandar uma lua aqui. Eu estou tentando aqui achar que... Foi mandado aqui para mim pelas redes sociais, né? A nossa amiga Luciana. Diz ela aqui o seguinte. Lá no Braga, está montando... Parece que tem ali uma área que está montando ali de lixão. Eu estou tentando aqui buscar aqui junto do Face dela, porque ela falou que... Não, Gil, eu vou marcar você aí, vou mandar para você puder aí fazer aí alguma colocação aqui para a gente, né? Para chamar a atenção das autoridades, tá? Então, eu vou tentar ver se tem por aqui, se ela já postou aqui nas redes sociais para que eu possa enfatizar sobre aí esse apelo aí da nossa amiga, né? Nossa amiga Luciana. Está aqui, está aqui, olha. Fica aqui o nosso pedido para a maior fiscalização de limpeza. Afinal, em uma cidade com tanta verba destinada ao lixo, é inaceitável que se formem pontos de desgaste dessa forma. Então, está aqui, deixa eu ver. Aqui é onde pontos de desgaste de entor de lixo no Braga. Deixa eu ver, vamos mostrar aqui, patrão. Qual é essa rua? Está aqui, olha. É... Está aí no... Está aqui no... No cantinho das ideias. Oi! Está... Tem que conectar? Cantinho das ideias. Está aqui a nossa amiga Luciana Rugani. Está... Ela pediu aqui para a gente poder mostrar e a gente vai estar divulgando. Você também pode, olha. Está aqui, olha. Pode descarte de entor de lixo no Braga. Então, está muito comum. Está aqui no cantinho das ideias. Capri, Luciana. Está... Então, é um blog. Um blog que sempre traz notícias, né? Então, essa aqui é uma situação. Aqui, a Luciana indignada com essa situação. Olha, em frente ao número... É... Rua Mar Fontoura, tá, gente? Na Rua Mar Fontoura, praticamente em frente ao número 741 no Braga, virou um ponto de descarte de lixo e entúrios. As pessoas vêm até de outros lugares mais distantes, despejam ali seus entúrios e essa atitude se repete frequentemente. Então, está aqui o pedido aqui do cantinho das ideias e a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a foto. Está aqui. Rua Mar Fontoura, próxima ali é 741. Na verdade, onde tem um muro que pouca, não tem residência, é muito comum fazer isso. Um coloca uma coisa, outro coloca outra, certo? Nós temos uma reclamação também para fazer de um morador aí do Parque Eldora 2, porque tem alguém que está descartando aquelas bolsas, bolsa de urina, certo? No lixo. Ali são várias bolsas que têm aparecido ali no local onde tem ali o descarte. Então, queria ter que ver com as autoridades como é que faz. Essas pessoas têm um apoio de algum setor, aí, né, da retirada de lixo hospitalar, de repente a pessoa está com alguém doente em casa, né, e não tem como descartar esse material. Eu acho que tem que ver junto aí a assistência social para ver se teria uma acompanhante, né, para poder, pelo menos, orientar como é que faz para descartar esse produto, esse resíduo aí fisiológico, né? São urinas. E são várias bolsas de urinas que são deixadas ali, né, em ponto onde se deixa o lixo. E aí é risco, né, risco para todo mundo, porque é onde passa muita criança, onde passa todo mundo, os próprios animais que vão ali, acaba perigoso aí ser contaminado, tá? Meu patrão, está aqui, estamos na Rua Omar Fontoura, por favor, dá uma olhadinha aí. É um apelo aqui do blog Cantinho das Ideias, certo? Através da Luciana, né, Luciana? O Gani, a gente vai estar passando aí para vocês. Meu patrão, deixa eu voltar aqui, eu queria voltar aqui para ver se a gente consegue, peraí, volta, está aí ainda, tá? Está no negócio, está aí ainda no seu negócio? Deixa eu aproveitar aqui, tem um momento aqui bacana, que eu queria aproveitar, que é esse momento aqui, que o nosso amigo, deixa eu ver se a gente... Solta aí para mim, meu patrão. Está no ar? Então vai aí que tem áudio, tá? Vai ter áudio, por favor, vamos ouvir aí um dos organizadores, por favor. Certo, mas é um outro vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui buscar aqui o outro vídeo, né? Peguei o vídeo errado, peguei o vídeo errado, deixa eu voltar aqui, porque tem um vídeo aqui... Ah, tem um vídeo aqui do nosso amigo Michel, tem aqui, olha, o pessoal falando... Deixa eu ver se eu volto aqui, rapaz. Esse vídeo aqui do nosso amigo... Está aqui, agora sim. Agora deixa eu ver se eu consigo aqui jogar. Solta aí, meu patrão. Pode soltar. ...do Havaí, mas já foi muito utilizado aqui como campo dos cavalos. Estou aqui com uma figura moradora daqui, o nosso amigo Michel, que vai trazer informação para a gente. Michel, explica para a gente, rapaz, o que está acontecendo aqui hoje? Hoje está acontecendo aqui o primeiro jogo das estrelas, Jardim Peró. Foi uma iniciativa minha com o Rui do Anjo, a iniciativa... Poxa, o nosso vai ficando bombo... Poxa, meu patrão. Será que está tendo alguma coisa aí? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar tudo de novo aqui para ver se vai, né? Vamos lá. Bota aí, nosso amigo Michel falando. Estou aqui com uma figura moradora daqui, o nosso amigo Michel, que vai trazer informação para a gente. Michel, explica para a gente, rapaz, o que está acontecendo aqui hoje? Hoje está acontecendo aqui o primeiro jogo das estrelas, Jardim Peró. Foi uma iniciativa minha com o Rui do Anjo, uma iniciativa do Deixo, que me convidou e convidou muitos amigos para a gente conseguir trazer um evento desse porte, desse tamanho, para aqui e para dentro, Jardim Peró. Rapaz, a gente tem notado que tem acontecido alguns eventos nesse ano de 2017. Teve um grande evento aqui na Rua Minas Gerais, paralelo aqui ao campo, que foi uma festa para criançada. A gente tem visto que vocês estão com a preocupação de movimentar essa comunidade, né? Qual o objetivo, Michel? O que acontece? A gente começou com uma festinha com 100 pontos de cachorro quente. Aí você mencionou a festa das crianças, começou com 100 pontos de cachorro quente. Só que a gente vai conseguindo ganhar confiança de empresários, de pessoas que começam a ajudar a gente. Como esse ano já ganhou uma proporção muito maior, a festa das crianças foi gigante. Como todo mundo que veio conseguiu ver. Então é isso, a gente vai conseguindo fazer, alcançar cada vez mais alta essas coisas. Agora, aqui é histórico, né? Trazer um evento desse nível aqui. Eu tô vendo ali que tem Leandro Eusébio, Tijolo, atletas ali que hoje, que saí daqui da comunidade, que tá jogando aí fora, né? É histórico. Primeira vez desse nível aqui no campo da Bahia. Não, nesse nível é a primeira vez e não vai ser a última, se Deus quiser. Porque a nossa proporção é sempre estar fazendo coisas maiores ainda. Então, graças a Deus, Deus vem abençoando. E a gente tá conseguindo trazer isso pra nossa comunidade hoje. E também tem aqui a questão social, tô vendo ali que tem ali, né? Olha, o pessoal que tá ali já, do ano, tem esse propósito também de arrecadar alimento, né? Não, esse lado é o mais importante. O lado onde todo ano a gente consegue ajudar diversas famílias. Às vezes até quem tá jogando não tem a proporção disso. Mas a gente consegue ajudar pessoas que talvez não tinha nada pra comer no Natal. E é gratificante primeiro pra... É particular, né? Não tem nada do poder público, nada do poder público. Não, graças a Deus não. Toda ajuda é bem-vinda. Mas se vier pra atrapalhar também, a gente prefere nós. A gente consegue com a ajuda de pessoas que às vezes nem querem se mostrar, mas graças a Deus vem dando tudo certo. Valeu, Michel. Obrigado. Mas vem cá, vai jogar? Não, vou jogar, vou jogar. Tem que jogar, né? Vai fazer parte das estrelas? Vai fazer. Valeu, Michel. Valeu, obrigado aí. Valeu, obrigado aí. Valeu, obrigado aí. Então pra gente é muito importante mesmo. Não só pela galera, que aqui só tem amigo mesmo que vem brincar, mas também pro clube de lá. Entendeu? O clube de alimento que tá lá. Hoje tem mais ou menos umas 20, 30 famílias necessitadas aí. Hoje, com certeza, nesse Natal eles vão passar bem mais felizes com vocês estarem aqui. Hoje vocês estão fazendo alegria não só pra nós, aqui pra tomar fome de radicão, pra participar daqui. Mas com certeza, pra 30 famílias aí, com certeza vão ficar mais felizes no Natal. Pô, logo de cara, quando eu falei com o tijolo, o tijolo falou assim, eu vou fazer o esforço possível pra vir. Entendeu? E pô, isso é felicidade imensa pra gente. E tava junto aí do nosso amigo Michel, certo? E aqui é o momento que ele tá feliz da vida, né? E também tem a fala, eu queria, patrão, ver se a gente consegue jogar a fala do Gugu. Foi muito boa a fala do Gugu. Falando da importância desse momento, né, para os moradores. Joga, vamos ver se a gente consegue. Pô, Guinjo, pô, todo mundo aí que a gente falou aí, Lohan veio aqui, pô, não pôde jogar, mas tá aqui com a gente. Maciel, pô, sem comentários. Todo mundo, galera. Entendeu? Todo mundo que vem aqui. Vocês estão fazendo um papel importante mesmo aqui hoje, entendeu? Só agradecer mesmo, primeiramente, a Deus, né, por vocês estarem aqui. E a presença de todos vocês aí, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, tá aí, ó, a exposição de vocês. Agradecendo a Deus, né, agradecendo a Deus, porque se você está aqui hoje, independente da sua situação, tem profissionais aqui e tem peladeiro, né? Tem médico aqui hoje, enfermeiro, tem outros rapaziada que tem outras profissões. Mas hoje, pela manhã, eu não vou me esquecer disso. Hoje, pela manhã, eu recebi um zap de um amigo, ele está encarcerado, né, e ele falando para mim, pô, como é que está a praia aí? Como é que está aí fora aí? Falei, pô, cara, está melhor do que aí, eu tenho certeza. Então, ele falou assim, vamos ver, eu queria estar só um pouquinho aí, com a minha família, queria dar um mergulho nessa praia aí, mas hoje eu não posso, porque eu estou aqui encarcerado. E nesse momento agora, se você for no ML daqui, em outro lugar, tem um na pedra lá. E Deus te deu mais uma oportunidade de estar de pé, independente do que você esteja passando. Você hoje levantou, e hoje você levantou, e hoje mais uma pedrinha subiu na tua cabecinha, subiu o derral, por causa daquilo ali, ó. Pela sua presença aqui hoje, pelo que você trouxe, você vai edificar e vai ajudar outras famílias. Talvez você está pensando num presente maneiro para o Natal. Tem família pensando o que dá para o meme. Tem família pensando o que eu vou dar para o meu filho. E hoje vocês, eu, os amigos aqui, fizemos nossa parte. Mas ia ter um pouco, pouco nada. Pouco sim, só eu trouxe, só você. Mas juntou, já tem um montão ali. Então, irmão, essa é a diferença. Muitas vezes a gente fica sentado no nosso sofá e fala assim, o que eu posso fazer? Meu irmão, levanta do sofá, meu irmão. Ah, eu vou viajar, eu sou missionário, eu vou lá na época. Tem um vizinho seu precisando. E você sabe, se você procurar a gente, você sabe o meu vizinho que eu, o que prefiro. Que você vai lá, corta o feijãozinho no meio e vai lá e leva. Muitas vezes a gente come, enche o prato e joga fora. E o pessoal do lado não tem nada a passar. Então, essa é a diferença que a gente está hoje. Levantou, já está de pé. Já estamos de pé. Já temos motivos de quê? Desclorificar a Deus, meu irmão. Por isso. Porque muitos tentaram e não levantaram. E hoje, vamos botar para o nosso lado mais uma moralzinha. Talvez você esteja fazendo umas coisinhas de errado. Mas hoje mais uma moralzinha, você está com Deus. E você fez com algo que é muito importante. Beleza, rapaz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, nosso reino. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. Ou com a nossa caridade de hoje. Reduare a nossa ofensa. Assim como nós terão o teu pedido. Não deixe de cair nação. Alemão do mal. Amém. Muito bacana aí da rapaziada, né? A fala do Gugu. O Gugu vai estar aqui com a gente na próxima quarta-feira. Já está aí confirmado. Olha, a gente ficou muito feliz, assim, de poder fazer parte. Nem que seja registrando e mostrando aí para todos que têm acesso a essas imagens. Que é assim, há possibilidade de fazer alguma coisa. Mesmo a credibilidade, cada dia a gente vai deixando de depositar em determinados setores. A gente vai perdendo essa credibilidade. Mesmo porque a gente já deu tantas e tantas vezes créditos a alguns setores. E as respostas são negativas. Mesmo assim, você não pode deixar a esperança morrer. É, viu aí que o nosso Gugu falou bem. E o Gugu é exemplo disso. A gente já conhece o Gugu há muito tempo. Hoje, está aí, olha, junto com os amigos, levando uma alegria e sendo feliz também. Não só levando, mas também sendo feliz. Olha, está também programado. Meu patrão, o senhor está convidado, tá? Para o último jogo lá dos amigos do Jardim Esperança. O senhor sempre é convidado e não vai lá. O senhor já está lá. O senhor já é com a posição mesmo? A ponta direita. A ponta direita. Ele ainda é no período da ponta direita. Não existe mais, não, meu patrão. Tem não, ponta direita não. Só é atacante caindo pela direita, vamos dizer assim, né? Então, é um atacante ali que vai pela direita. Não existe mais o ponta direita. Aqui é antigo. Agora, o lateral que joga recuado, mas tem um atacante. Antigamente existia os laterais e os pontas. E aí infiltrava pelo meio um jogador. Então, tinha o ponta direita, o ponta esquerda. O patrão jogava na ponta, quase já do lado do alambrado, né, meu patrão? Já caindo ali pelo lado do alambrado. Então, o senhor está convocado aí para participar junto também com o pessoal. Deixa eu falar em três nomes aqui, né? Que é importantíssimo aí para esse evento acontecer aí no Jardim Peró. O Davidson foi um aí que falou aí na roda ali. O Rafael, tem como mostrar aqui o Rafael? O Rafael não conseguiu, ó. O Rafael é esse camarada aqui, ó, patrão. Joga aqui no ar para mim. Está aqui o Rafael. Oi? Está aí? Joga aí. Só joga ele aqui, ó. Esse aqui é o Rafael, tá? Esse aqui é o Rafael, né, que é um dos organizadores, certo? Agradecer o Rafael que estava ali, olha, organizando a rapaziada, né? Não dá para a gente falar com todo mundo, tá certo? A gente vai ver se a gente consegue trazer esse pessoal aqui no programa, que é importante bater um papo com eles, falar dessa iniciativa. Legal? Beleza, meu chefe? Meu patrão, acabou isso? Acabou, rapaz. Estava tão bom. Agora que ficou a segunda-feira, né? Começando a ficar muito bom. Mas antes de terminar aqui, eu preciso fazer uma pergunta ao senhor, meu chefe. Preciso fazer uma pergunta ao senhor, né? Em relação aí, por exemplo, deixa eu ver se eu, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer essa pergunta para o patrão, rapaz. Cadê, meu chefe? Oxe, eu quero saber se o senhor já teve isso aqui, quer ver? Eu acho que o senhor vai falar que não. Mesmo aí, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ó. É, peraí, deixa eu ver se eu faço essa pergunta aqui para o senhor, né? Para ver se eu, porque amanhã vai ter uma companhia. Conta aí esse tipo de bicho aqui, ó. O senhor já teve aí escabiose? Não, não sabe, né? Agora, e pediculose? Nunca teve pediculose, não? Pois. Pediculose, patrão, é o famoso piolho. É o famoso piolho, né? Piolho é o nome, deixa eu ver aqui, pediculose é o nome científico aí do piolho. Qual a criança que nunca teve piolho, rapaz? Só se for de outra área aí, né? Porque da minha classe social, eu mesmo, eu tinha, na verdade, era uma fazenda de piolho. Olha, cada um maior do que o outro, né? Escapiose, meu patrão, é a sarna, né? A famosa sarna, é a micose aí, né? É, do, que aí é através aí da, da, dos bichinhos, dos mosquitos, desses bichos que dá assada aí, tá? Então tá aqui, olha, amanhã na Praça São Cristóvão, a partir das nove horas, de nove a onze e meia, né? Vai ter ação contra, é, conta, que vai estar contando aí com aproximadamente sete médicos, cinco enfermeiros, dez agentes comunitários e distribuição aí de medicamento, tá? Após aí o evento, todas as unidades de estratégia de saúde da família, que são os EFES, farão aí a campanha em cada bairro da cidade. Então é um momento agora de levar orientação, porque é um período, né? de proliferação, e segundo aqui, é, alguns médicos, principalmente pessoas envolvidas aí, na, por exemplo aqui, o Rafael Almenara, né? Que ele aí, é coordenador de médico aí dos EFES, dizem que tem aparecido muito, muito mesmo, tem crescido muito aí, é, o pessoal com esse tipo de, de sarna e piolhos. Então, na Praça Porto Rocha, amanhã, vai ter uma campanha de orientação e praticamente todos os, é, ESPES, né? Estratégica de saúde, vão estar aí, né? Com essa campanha, para evitar, principalmente nesse período agora, né? Que é um período de férias, né? Então, para ver se quando voltar às aulas, dá uma diminuída, porque é onde a maior proliferação, né? Do piolhinho, é, desse bichinho aí que incomoda pra caramba, dá aquela coceirinha gostosa, mas tem hora que incomoda, dependendo da cabeleira da galera, certo? Então, segundo algumas pessoas, disse que eu só tenho essa deficiência capilar, foi porque deu muito piolho, né? Eita, deu piolho aí, Dio? Mais ou menos, né? Principalmente quando a gente cortava a cabelo, quando era pequeno, é porque tinha dado piolho. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Porto Rocha, essa campanha, né? Contra aí, Sarna e Piolho, na Praça de São Cristóvão, tá? Será na Praça de São Cristóvão. Beleza, meu patrão? Vamos embora? Vamos que vamos? Deixa eu só mandar mais um recadinho aqui, rapidinho, nós estamos dando prazo ainda. Olha, as inscrições estão ainda abertas, né? É pra você fazer aí o vestibular Jota, o vestijota aí, né? Você fazer aí o pré-Jota, né? O pré-estibular dos jovens. Aqui nós tivemos, né? O Rodrigo esteve aqui com a gente na quinta-feira. São 40 vagas aí na paróquia de São Cristóvão. Você pode aí entrar aí no Projota, pré-Jota, é pré-Jota, Facebook, certo? E fazer suas inscrições. Depois vai passar pra uma seletiva. E aí essa seletiva, basicamente, é o seu perfil econômico e também uma cartinha, né? Pra saber quais são os objetivos, por que você quer fazer aí um pré-vestibular. O pré-vestibular começa o ano que vem e vai até aí ao início, quando tiver a data, para o Enem. É uma preparação especificamente para o Enem. Pra você estar ali, chegar preparado e fazer uma ótima prova, pra poder ter acesso aí à rede de ensino superior. Uma situação, até falamos aqui com o nosso amigo Rodrigo, certo? Na semana passada, sobre aí o contraditório. Quem estuda em escola pública não tem aí condição de ter acesso, né? A da continuidade, nem escola pública, no ensino superior. Então, o pessoal que estuda em escola particular, ele tem acesso, que passa pelo Enem, e acaba tendo facilidade aí, esse acesso ao ensino superior, que é caro. E aí, as pessoas têm que, às vezes, se sacrificar para trabalhar, trabalhar muito, para poder passar para uma faculdade particular, para ir para uma faculdade particular. Então, está aí. Pré-J, o pré-vestibular aí do jovem aí da Igreja Católica, na verdade, organizado aí pelo grupo de jovens da Igreja Católica de São Cristóvão, estão com as suas inscrições abertas. Totalmente 0800. Praticamente seis meses aí de um pré-vestibular, totalmente 0800. Ok? Patrão, agora a gente vai. Agora não tem jeito. Eu vou ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui, né, patrão? E aí, vamos desejando aí para o pessoal um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Isso sim, né? Se nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso permitir. Fui! Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te fazer.